Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno, e nesse vídeo eu vou te indicar 5 filmes de terror para você assistir na Netflix antes de acabar o ano de 2022. Então já se inscreva no canal, e sem enrolação, vamos ao que interessa. 1. A marca do demônio Duas jovens irmãs abrem um livro antigo, que traz ao mundo uma criatura diabólica. Sua única salvação é um padre possuído que luta contra seus próprios demônios. 2. Filhos do privilégio Rituais sombrios, segredo de família e um mal demoníaco à espreita. Nesta cidade, o privilégio tem um preço terrível. 3. Marcas da maldição Esse é um filme de terror de 2022, e ele se passa em Taiwan, e é inspirado em uma história real. 4. Ninguém sai vivo Desesperada, uma imigrante ilegal do México se muda para uma pensão decadente no Zewar. Ela nem imagina que seu pior pesadelo está prestes a começar. 5. Um clássico filme de terror Neste suspense arrepiante de terror, um grupo que viaja pela Itália fica preso na floresta, e parece que não vai ser tão fácil escapar com vida de lá. E esses são os 5 filmes de terror para você assistir na Netflix antes de acabar o ano de 2022. E se você gostou desse formato de vídeo, bem rápido, sem enrolação, se inscreva no canal e deixe um like, porque isso ajuda muito. E muito obrigado por você assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E opa, não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber as próximas novidades do canal. Tchau, tchau. Tchau.